Ser, ela, como cidadão, se manter unido, mano, pra derrubar essa porra desse sistema viciado que termina nós dia após dia, certo, mano? Não só aqui, onde a bala é de borracha, mas lá na beirada, onde a bala é de verdade, também é importante se mover, certo, mano? DJ Eliak, chama aquela lá que nós foi preso, vai. São Paulo! Levanta o seu dedo do meio!